Salve, salve, meus queridos e minhas queridas do Fica Entenado! Eu sou o professor Hélio e sejam bem-vindos a mais um encontro. E a aula de hoje será sobre a formação do território brasileiro. Em outras palavras, vocês estarão aprendendo como é que o Brasil saiu do seu delineamento inicial conforme esse traçado que está sendo mostrado aí na sua tela até chegar nos seus contornos atuais conforme o mapa a seguir. Mas é claro, antes de começarmos, eu vou pedir para que vocês não deixem de se inscreverem no canal, de curtirem esse vídeo e ativarem o sininho. Pois só assim eu terei condições de continuar a desenvolver esse trabalho e fazer do Fica Entenado a sua principal plataforma de estudos. E sem mais ilongas, rola a vinheta e bora pra aula! Os atuais limites, assim como a extensão territorial do Brasil, é o resultado de um processo histórico que se iniciou com a chegada dos portugueses lá atrás no ano de 1500 e que a partir daí procuraram fazer do Brasil uma colônia de exploração para Portugal. E para isso, eles passaram a ocupar os territórios que pertenciam aos indígenas, que naquela época correspondiam a 3 milhões de nativos distribuídos por mais de mil povos diferentes. Mas embora a chegada dos portugueses em 1500 tenha sido fundamental para a atual formação territorial do Brasil, os limites do território brasileiro começaram a ser definidos 6 anos antes, em 1494, através de um tratado que foi assinado por portugueses e espanhóis, que ficou conhecido como o Tratado de Tordesilhas. E vamos ver o porquê e como foi que isso aconteceu. Após a descoberta da América em 1492 por Cristóvão Colombo, que estava a serviço da coroa espanhola, Portugal e Espanha passaram a se desentender por conta das terras recém-descobertas pelos espanhóis. Pois ambos consideravam-se donos dessas terras. Para que esse desentendimento não chegasse a uma guerra entre essas duas nações europeias, o Papa Alexandre VI foi convocado para negociar os limites de exploração colonial entre essas duas nações ibéricas. E para isso foi elaborado o Tratado de Tordesilhas. Por esse tratado, ficou definido que a partir da ilha de Cabo Verde na África, seria traçado um paralelo que se estenderia por 370 léguas, o equivalente a um pouco mais de 1.500 quilômetros. A partir disso, todas as terras já descobertas ou que viessem a ser conquistadas que estivessem até essas 370 léguas, deveriam pertencer a Portugal. Enquanto que as terras que estivessem além dessa marca, ou seja, que estivessem ao oeste dessas 370 léguas, pertenceriam à Espanha. Portanto, com a chegada de Pedro Álvares Cabral na região onde hoje fica Porto Seguro, na Bahia, Portugal apenas estava confirmando a existência e o direito de terras ao sul da América. Nascia aí o Brasil. A partir dessa descoberta, a coroa portuguesa buscou garantir o poder sobre o território brasileiro e protegê-lo de outros conquistadores, como os franceses, os holandeses e até mesmo dos espanhóis. E como a palavra território está aparecendo nessa videoaula com frequência, é importante lembrar que para a geografia, a definição de território está relacionada a qualquer espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder. No entanto, para que esse plano de garantir o poder sobre o território brasileiro pudesse ser concretizado, era preciso vir até aqui, ocupar, tomar posse, ou seja, colonizar o Brasil. Dessa forma, o território brasileiro foi dividido em 15 capitanias hereditárias, que eram grandes extensões de terras delimitadas a partir do litoral e que foram doadas pelo rei de Portugal para 12 donatários, conforme o mapa que está aí na sua tela. A maioria desses donatários pertenciam a classes abastadas, ligados à coroa portuguesa ou funcionários de confiança do rei. A capitania era considerada hereditária porque os donatários podiam passar a seus herdeiros o controle sobre suas terras. O território brasileiro, inicialmente ocupado pelos portugueses, expandiu-se significativamente, ou seja, ele cresceu. E vários fatores contribuem para explicar tanto a ocupação, assim como a expansão do território, desde o século XVI até os dias atuais. Entre esses fatores se destacam a atuação dos bandeirantes, o papel dos jesuítas e, principalmente, anotem aí a exploração econômica do território. A exploração econômica do território no século XVI A exploração econômica das terras brasileiras iniciou-se na década de 1530 e ela teve grande importância para a ocupação realizada pelos colonizadores. Nas primeiras décadas de colonização, não foram encontrados os metais preciosos como o ouro e a prata. E por esse motivo, a economia do Brasil no século XVI foi marcada pela exploração do pau-brasil ao longo de uma extensa área do território e pela produção de cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste. Embora o Tratado de Tordesilhas desse direito aos portugueses a exploração de terras até as 370 léguas da ilha de Cabo Verde, no século XVI a ocupação ficou concentrada no litoral. Vale lembrar que esse foi o período em que a Mata Atlântica começou a ser devastada. Os bandeirantes e os jesuítas também contribuíram para que os portugueses saíssem da faixa litorânea para se aventurarem nas terras desconhecidas do interior da colônia. Os bandeirantes e os jesuítas Os bandeirantes formavam grupos que partiam de São Paulo em direção ao interior do território com o objetivo de capturar índios para o trabalho escravo nas lavouras de cana-de-açúcar do litoral. Assim, eles dominaram os povos indígenas e abriram caminhos para o interior consolidando o controle da coroa portuguesa sobre o Brasil. Os jesuítas também tiveram um papel importante para a soberania portuguesa sobre o território brasileiro, pois fundaram aldeamentos que se transformaram em povoados e contribuíram para a dominação dos indígenas por meio da catequização. A exploração econômica do território no século XVII A partir do século XVII, a expansão do povoamento continuou acompanhando a produção de cana-de-açúcar em áreas do sudeste. A pecuária levou o povoamento em direção ao interior do território e a busca pelas drogas do sertão, como guaraná, urucum, cravo, canela, entre outras, possibilitou o início da ocupação da Amazônia pelos portugueses. Notem que essa exploração econômica do território fez com que os portugueses ultrapassassem as 370 léguas do Tratado de Tordesilhas, desrespeitando assim o acordo feito com os espanhóis. A exploração econômica do território no século XVIII E uma mudança na configuração territorial do Brasil No século XVIII, a expansão da pecuária pelo território e a mineração, principalmente de ouro e diamantes, foram as principais atividades que favoreceram o domínio das terras ao oeste. Mas o desrespeito dos portugueses pelas 370 léguas do Tratado de Tordesilhas fez com que Portugal e Espanha voltassem a se desentender. E mais uma vez, para que um conflito de maiores proporções não ocorresse entre essas duas nações ibéricas, Portugal e Espanha assinaram em 1750 o Tratado de Madri. Por esse novo tratado, houve uma brusca alteração na configuração do território brasileiro que se estendeu para além das 370 léguas do Tratado de Tordesilhas, seguindo, desta vez, contornos que se pautaram nos limites de alguns recursos naturais, como rios e montanhas, bem diferente do traçado linear anterior, deixando o Brasil com suas fronteiras semelhantes às que estão em vigor nos dias atuais. A justificativa da coroa portuguesa aos espanhóis para estenderem o seu território baseou-se em um princípio de direito internacional, conhecido como Utipocidetes, que defende a ideia que os que de fato ocupam um território são os que devem possuir o direito sobre ele. A exploração econômica do território no século XIX O século XIX foi marcado por muitas transformações políticas no Brasil, que, em 1815, deixou de ser colônia de Portugal e, no ano de 1822, tornou-se independente do país europeu. Mas a exploração do território continuou com um conjunto de atividades econômicas importantes, como a produção de café no Rio de Janeiro e São Paulo e de Cacau, no sul da Bahia, que fortaleceram ainda mais o povoamento das terras brasileiras. No final do século XIX, as atenções novamente voltaram-se para a Amazônia, com um forte avanço da ocupação naquela região devido à exploração do látex para a produção da borracha, que teve o seu auge entre os anos de 1879 e 1912. Além das atividades econômicas, os acordos diplomáticos também contribuíram para a formação do território brasileiro atual. Um exemplo disso foi a anexação do Acre ao Brasil, que aconteceu através do Tratado de Petrópolis, assinado em 1903, entre Brasil e Bolívia. Dessa forma, no início do século XX, foram consolidadas as atuais fronteiras do território brasileiro. E com isso, o Brasil tornou-se o quinto maior país do mundo, o que nos permite afirmar que ele possui uma extensão continental devido à sua área de 8.514.876 quilômetros quadrados. E tendo como seus pontos extremos, ao norte, a nascente do rio Ailã, em Roraima, o arroio Chuí, ao sul, no Rio Grande do Sul, e a nascente do rio Moá, a oeste, no estado do Acre. E para finalizar, a ponta do Seixas, a leste, que fica no estado da Paraíba. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e não se esqueçam de se inscreverem no canal, de curtirem esse vídeo e ativarem o sininho, pois só assim eu terei condições de continuar a desenvolver esse trabalho e fazer do Fica Antenado a sua principal plataforma de estudos. Um grande abraço a todos e até mais. Fui! Fica Antenado a sua mãe! 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 Obrigado.